Olá família, tudo bom? Espero que sim. Hoje uma receita bem gostosa, fácil, rápida, prática, infalível. E eu creio também que é inédita por aí, tá bom gente? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer bolo de morango, porém um bolo natural. Nós não vamos usar gelatina, essência, corante, nada. Nós vamos usar a fruta. Tá? Então, atenção ao vídeo, os ingredientes, super pouco, quase nada. E bora trabalhar. Gostou do vídeo? Se inscreva, comente aí abaixo, deixe o seu like, tá bom? Quero ver todos vocês aí comentando. Então gente, bora, bora trabalhar. Então os ingredientes do nosso bolo de morango é uma xícara e meia de farinha de trigo, uma xícara de morango, aqui eu deixei inteiro, tá? Três quartos de xícara de açúcar. Eu estou usando açúcar cristal, porém você pode usar qualquer açúcar. Uma colher de sopa de fermento em pó, duas colheres de sopa de manteiga ou margarina ou gordura hidrogenada ou óleo de coco, gordura de coco, tá bom? Se você não quiser usar, assim você pode usar óleo, qualquer tipo de óleo, meia xícara de óleo, tá bom? Dois ovos. Gente, nada mais que isso os nossos ingredientes, tá bom? A parte, eu deixei um pouco de açúcar pra gente polvilhar em cima do bolo e deixei também uns morangos pra gente cortar e colocar por cima. Outra coisa, a xícara, a medida dessa xícara nossa aqui, que eu medi esses ingredientes, é xícara de 200 ml, tá bom? Então, bora pra nossa receita. Então, no liquidificador, a gente vai colocar os ingredientes líquidos primeiro, tá? Aí você vai falar assim, aqui não tem líquido, tem sim os ovos, o morango, a gente coloca por baixo. Em seguida, a gente vai colocar a margarina ou manteiga, seja lá o que você for usar. Vamos colocar o açúcar. Isso aqui a gente vai bater um pouco e logo mais a gente acrescenta o restante dos ingredientes. Vocês viram aí como a gente tem uma mistura bem líquida? Agora, a gente acrescenta a farinha de trigo. Pode ser que fique um pouco pesado, você vai ajudando o liquidificador, tá? Já vou colocar também o fermento. E agora, voltamos a bater. Pessoal, vocês viram aí, ajudei o liquidificador a bater. Olha só a consistência da massa. Gente, essa massa tá com um cheirinho muito bom de morango, tá uma delícia. Olha só, gente, olha a consistência da massa. Coisa linda. Coisa linda, né? Pessoal, então passei a massa do nosso bolo pra uma forma, né, 20 centímetros de diâmetro. Isso é um bolo pequeno, até mesmo pelas medidas, né? Creio que vocês perceberam. Agora eu tenho aqui uns morangos, tá? Que eu vou cortar pela metade. Eu passei eles pela farinha de trigo, tá? Porque eu quero que esses morangos fiquem sobre a massa do nosso bolo. E a gente vai colocar aqui. Olha só, pessoal. Na casa de vocês, vocês coloquem os morangos da maneira que vocês quiserem, tá? Como eu tinha pouco, eu coloquei assim pra gente também não deixar o bolo sem graça, né, por cima. Aí você vai colocar do jeito que você quiser. Se quiser colocar picado inteiro ou pela metade, não faz mal, tá bom? E agora, aqui em cima dessa massa, a gente vai polvilhar açúcar. Ó, você polvilha açúcar. Gente, eu não me lembro se eu falei, tá? A forma tem 20 centímetros de diâmetro. Tá? Porque é um bolo pequeno. E também ela está untada e enfarinhada. Porém, se você quiser usar papel manteiga, aí fica a critério de cada um, tá bom? Nós vamos assar esse bolo por aproximadamente de 25 a 30 minutos. Nós vamos assar o nosso bolo. Ou até você fazer o teste do palitinho. E o seu palitinho sair seco, né? Você vai espetar o palitinho e sair seco. Tá pronto o seu bolo. E aí eu volto pra gente provar essa maravilha, porque a massa já tá com um cheiro bem gostoso. E eu imagino que esse bolo vai ficar também maravilhoso. Bora lá? Meus amores, esfriou o bolo, desenformei, né? E olha só que lindo. Gente, aqui já tá cortado, porque eu tirei, eu cortei pra gente fazer as fotos, tá? Antes de provar, eu ainda não provei. Mas pra fazer as fotos, pra ficar bonito pra vocês. Agora eu vou cortar um pedaço menor. Olha só, gente, a fofura que tá esse bolo. O cheiro tá maravilhoso. Vou mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Olha. Olha isso. Que fofura. Então, vamos provar esse bolo agora. Pessoal, então agora é a melhor hora do vídeo. A gente vai provar esse bolo. Gente, ele não fica rosinha por dentro, tá? Esses bolos que a gente vê, rosinha ou vermelho, é corante ou são bolos feitos com gelatina, tá? Esse aqui é natural, então ele ficou com essa cor aqui, rosada, meio douradinha, tá? Meio morena, tá? Então agora, né, gente? Vamos fazer esse sacrifício. Vamos provar esse bolo. Olha só, gente. Olha isso. Hum! Hum! Gente, muito bom. Então, porém, você gostou da receita, faça na sua casa, mande as suas fotos pelo Instagram, pelo Facebook, por onde você quiser, quero ver a sua receita de bolo de morango, tá bom? Então, beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!